Música Eu vou tentar destacar algumas questões que eu vivi ao longo da coesia dos meios, mas que servem como ensinamento, como muita coisa, e que hoje, de certa maneira, eu lido muitas situações por conta de situações que eu vivi. Eu acho que na prática a vida é isso, seus experimentos, vivências e aprendizados. Se tem as habilidades técnicas que a gente se envolve, e é necessário um reconhecimento, uma adaptação mediante cenários que vão aparecer aqui para nós, mas nunca descapem da questão vivencial, que é um dos aspectos mais importantes, talvez, é o moldar o seu próprio caminho. São suas escolhas, são suas decisões, são seus posicionamentos perante o mundo, certo? Mas, eu vou mais além, a questão da recenteidade. Vocês saem atentos às oportunidades, e as oportunidades, elas façam isso como vem, rápido. Se você perde essa viagem, dificilmente você vai, novamente, conseguir ter a mesma oportunidade. Então, um recado para vocês, para que vocês deixem, né, de chorar toda a vida, de lastimar, e passem a tomar atitudes na vida, de dispositivas. Um recado para que vocês, nunca, mas nunca mesmo, esperem um milagre, e sim, façam acontecer. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.